Bora pra análise com spoilers da Season 4 de Westworld. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de já dar like nesse vídeo. Quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros aqui do canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E a partir de agora esse vídeo é com spoilers, então fica ligado que a gente tá louco pra comentar tudo aqui com vocês, sobre o que a gente achou aqui dessa quarta temporada, todas as teorias ali que a gente tem e também a gente vai explicar o final aqui pra vocês. É, muita gente mandou mensagem pra gente dizendo que tava gostando dessa Season nova, mas tava achando muito confuso aqui, Westworld sendo Westworld, né? Então aqui a gente vai explicar tudo que a gente entendeu dessa Season e projetar um pouco o que a gente acha que pode rolar a partir de agora. Bom, então bora começar aqui esse vídeo com o final explicado, que é o que a galera quer muito saber. Então assim, a gente até vai deixar a minutagem aqui de final explicado, teorias e o que a gente achou da quarta temporada na descrição do vídeo. Então assim, nessa quarta temporada a gente viu o Bernard cheio de segredinhos pra lá e pra cá, tentando manipular o comportamento de alguns personagens ali durante toda a temporada. É, a gente já sabia que ele tinha acessado todos os finais possíveis, os destinos possíveis dele e de outros personagens aqui, porque ele tinha usado aquele dispositivo pra acessar o Sublime e com isso ter acesso ao processamento de dados e os possíveis finais que a história poderia ter, né? E ali ele viu que só um dos finais permitia que a humanidade, ou pelo menos parte da humanidade, sobrevivesse, né? E aí ele começa a fazer de tudo ali pra esse final que ele espera dar certo. Então assim, no meio desse plano todo, claro que muita gente vai morrendo e a gente vai vendo que vários arcos de personagens vão se encerrando. É, ali no penúltimo episódio, por exemplo, a gente tem aquela cena que o William ali, ele começa uma matança desenfreada, ele mata vários personagens principais, tem um monte de gente que morre ao longo dessa season, a gente fica tipo, ué, que que tá acontecendo aqui, né, cara? E aí o William em determinado momento ali no finzinho, ele ativa aquela programação que ele chama de o game final ali, e aí ele começa uma matança desenfreada, é o humano matando o anfitrião, anfitrião matando o humano, matando o anfitrião também, todo mundo se matando, é uma sanguinolência só nesse final aqui. E o William, ele vai pra cima de vários personagens importantes ali, olha, o Bernard vai de base, a Mivy, a Charlotte, tem vários personagens que realmente a gente fica assim, meu Deus, tá todo mundo morrendo! E realmente, se tu for parar pra pensar no comportamento do William lá em Westworld, realmente faz tudo muito sentido ele ter essa violência toda. É, ele acaba aqui matando a Charlotte, mas a Charlotte, ela vai voltar, né, porque ela ainda tem um papel importante nos planos ali do Bernard, né, então com a ajuda ali daqueles aliados, os anfitriões dela, ela acaba voltando a vida pra conseguir ali prosseguir com o plano do Bernard. Inclusive, ele antes do Bernard morrer, ele deixa aquele vídeo ali pra Charlotte, então explicando ali pra ela o plano, e dizendo que a única possibilidade ali da humanidade sobreviver, seria a Charlotte permitindo que a Christina pudesse optar em salvar os anfitriões ali do Sublime. E aí que a gente descobre aqui que a missão mesmo da Charlotte nesse plot inteiro é matar o William aqui, impedir que ele chegue ao Sublime e destrua tudo, né. Inclusive, a personagem Charlotte, ela tem uma mudança repentina aqui nesse momento, que a gente no primeiro momento até ficou assim, pensando, mas por que que ela muda de ideia aqui? Por que que ela resolve aceitar os planos do Bernard? Mas se tu parar bem pra pensar, tem um conflito de interesses aqui. Ela tinha um plano e o William tinha completamente outro, então ela não tinha muita opção, então por isso que ela acabou entrando aqui no plano do Bernard. É, o design de mundo, vamos chamar assim, que a Charlotte queria, era uma vingança das máquinas, ela controlando o mundo, controlando os humanos, já o William, ele queria a destruição total de tudo, seja máquina, seja humano, ele queria o caos completo, né, e aí a Charlotte se dá conta que realmente a única maneira de existir um futuro, uma espécie de backup, assim, seria por meio da Christina no Sublime. O Bernard mesmo já tinha previsto ali aquele embate legal, épico ali, entre a Charlotte e o William, então no fim das contas ele que acaba deixando naquele cantinho ali onde rola a fight, uma arma, e ela na hora, assim, do vamos ver, ela pega aquela arma e mata o William, e assim, acaba com o risco dele destruir o Sublime. É, o que eu acho muito legal, que ela além de dar o tiro no William, ela pega a esfera dele, esmigalha a esfera dele, acabando com qualquer possibilidade de ele continuar ali na história, mas o plano dele já estava em andamento, porque ele já tinha dado início àquela programação que ia iniciar a matança entre os anfitriões e os humanos. E enquanto estava rolando tudo isso ali com a Charlotte, o William, ao mesmo tempo a gente tinha a Frank, o Caleb e o Stubbs, tentando fugir de toda aquela matança que estava rolando que o William tinha começado. É, o Stubbs, ele acaba morrendo no caminho, né, mas ele tinha feito a promessa que ele ia proteger o Caleb nessa missão, né, ele ia garantir que o Caleb conseguisse chegar com a filha, né, até as docas ali, pra eles conseguirem escapar. E o terrível é que eles chegam tão perto ali, ele consegue entregar a Frank ali pra namorada ali no barco, mas infelizmente o Caleb já está, assim, deteriorando muito rápido, então ele resolve ficar ali nas docas e imediatamente a gente lembra da Dolores e dele comentando sobre o final, a morte dele ali nas docas. Então, assim, é de partir o coração. É, aí naquela cena quem consegue fugir é a Frank, né, a namorada dela, Odina, e elas partem rumo à base onde estão os últimos humanos vivos. E enquanto rolava esses dois momentos ali, lá da Charlotte, William, ali o outro arco ali, entre toda aquela turma ali do Caleb, Stubbs e a Frank, a gente tem também todo o arco ali da Christina, e ela começa a se dar conta ali de que de fato ela não está no mundo real, que na verdade ela está só ajudando a controlar o mundo por ali. É, ali nesse momento que a gente descobre que o Ted e a Maya, né, a amiga dela e o que era o namorado dela, na verdade foram criações da mente dela, né, da Christina, uma espécie ali de construtos mentais pra ela conseguir resgatar a memória dela e lembrar ou entender realmente quem ela é, que é a Dolores. Bom, e aí a Christina então resolve fazer um game final ali, um jogo final, em que ela então resolve colocar os anfitriões do Sublime dentro do Westworld ali, numa versão Sublime, onde ela controla e comanda tudo. É, aqui nesse momento é que termina a Season 4 aqui do Westworld, e isso aqui é mais ou menos tudo que rolou nessa temporada. E se esse aqui foi o final definitivo aqui da série, a gente realmente acredita que a Dolores retomou ali o controle de toda a narrativa dela, mas eu acho que vai ter nova temporada. É, e agora a gente pode viajar um pouco nas teorias do que a gente imagina que seria uma quinta temporada do Westworld, que ela certamente seria passada ali nessa versão do Sublime aqui do Westworld. Inclusive vários arcos ali de personagens tiveram finais bem definidos, assim, e bem fechadinhos, mas como a Dolores agora tem um controle total ali sobre esse novo Westworld, na verdade a série abriu várias possibilidades, inclusive desses personagens que morreram voltarem. É, a gente tem a possibilidade de novas histórias aqui, por exemplo, pro Caleb, pra Mivy, pro Bernard ali, a gente pode ter a volta do Bernard, o Caleb de volta ali com a família, a Mivy encontrando a filha dela, tem várias possibilidades a partir de agora. Inclusive a tomada de decisão da Charlotte pode garantir ali uma vaga pra ela no Westworld, e assim, a gente tem uma teoria aqui que a gente discutiu muito, imagina só o William num ciclo dentro desse Westworld novo, com um ciclo todo ali de castigo, de violência, de dor, seria épico, né? É, seria um fanservice aqui, porque a galera aí realmente vê uma vingança contra o William, mas isso a gente não tirou de nenhum lugar, tirou de vozes da nossa cabeça, né? É, a Dolores aqui ela é praticamente Deus, assim, ela pode criar o que ela quiser ali dentro, então a gente realmente tá bem curioso pra saber quais vão ser os conflitos dessa quinta temporada, pra que ela fique uma temporada interessante. É, a gente não pode ver a Dolores criando aqui um paraíso, porque narrativamente não seria uma temporada muito legal de assistir, né? Pra gente ter uma boa narrativa aqui, a gente vai ter que ter um conflito, então eu não sei exatamente o que vai acontecer aqui, tanto com o lado dos anfitriões, dos humanos, não sei o que vai rolar, mas tem material aqui pra gente produzir uma nova temporada, né? É, eu acredito muito que os humanos que sobraram, eles vão trabalhar bastante ali pra reconstruir esse mundo novo, ao mesmo tempo ali que a Dolores vai causar bastante em Westworld, eu só não sei se essas histórias de humanos e anfitriões vão se cruzar de novo ou não. Aliás, o que é muito legal é que se realmente rolar essa quinta temporada, a gente tem uma possibilidade de muito fanservice aqui, porque todos eles podem ou não voltar agora pro parque de Westworld, ainda que seja numa versão sublime, uma versão virtual aqui, então eu tô curioso pra ver também se a gente vai ver outros elementos que a gente já conhece aqui no parque, né? E todo mundo já tava mais cansado ali dessa versão da temporada 13 e 4 mais moderna de Westworld, tava todo mundo esperando um velho oeste de novo, então assim, eu acho que a HBO vai acertar bastante se trouxer uma quinta temporada focada ali no parque Westworld. Bom, aí a gente já analisou aqui o final explicado, né? A gente comentou aqui tudo que a gente entendeu e o que rolou nesse final da temporada, a gente já comentou aqui também as nossas teorias e especulações pra uma possível nova season. Vamos fazer então aqui uma análise do que a gente achou, o que teve de pontos positivos e negativos dessa temporada. Eu achei bem arriscado ali a série apostar ali em alguns coadjuvantes do começo da série, agora como protagonistas de vários momentos importantes, porque querendo ou não, assim, eu vejo que a maioria das pessoas, e eu pelo menos, tava esperando demais ver a Dolores e a Meeve porradeiras como nunca nessa temporada. É, a gente até vê ali em alguns momentos a Meeve badass ali, matando geral, mas eu vou dizer pra vocês, ela morria tanto ao longo dessa season, que acabava cortando um pouco o hype que a gente tinha com esses momentos dela, né? E sobre o arco da Dolores, né? Ela tem uma função narrativa central aqui, mas eu concordo que eu achei muito arriscada a ideia de colocar ela como uma figura mais apática, sem saber exatamente da missão dela, que a gente tinha aquela imagem da Dolores totalmente badass, vingativa e tal, e agora ela ficou um pouco apagada em alguns momentos, até um pouco chato de acompanhar essa história dela, vamos ver daqui pra frente, né? Bom, e querendo ou não, agora a gente tem a oportunidade de ver algumas coadjuvantes lá do começo da série, se tornando realmente personagens centrais aqui, como a Charlotte, que eu acho que é uma personagem bem interessante da gente acompanhar aqui nessa season. É, acaba sendo meio que uma relação de amor e ódio que a gente tem com a season, que tem realmente alguns personagens como a Charlotte, que são muito legais de acompanhar, o arco dela, toda a evolução dela, ela muda bastante, e ela tá no centro ali do conflito, mas por outro lado a gente tem personagens ali como o Stubbs, que era um mero coadjuvante ali, de repente ele tá no centro da treta, um dos protagonistas, então nisso eu achei um pouco inconsistente. Acho que essa season aqui, ela é marcada por dois momentos, a gente tem momentos épicos de embates, lutas e coreografias de lutas muito bem feitas, histórias muito legais e arcos muito legais de personagens, e outras histórias um pouco mais fracas de acompanhar. Galera, antes de terminar, quero lembrar vocês aqui, que a gente tem agora um recurso novo aqui no canal, que é o botão valeu aqui embaixo do vídeo, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo, né? E a nossa nota final, então, para a temporada 4 de Westworld é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!